Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, faltando aqui, ó, duas horas pra cair a medalha no servidor, tropa. E eu tô aqui ainda, né, Ben? Farmando cartão, procurando C4, dinamite, arma boa. Bom, acho que eu tenho M4, né, galera? Só não achei ainda... É roupa, né? Nem roupa de ferro não tem completa ainda, galera. Eu tenho roupa de ferro, mas só que tava faltando, se eu não me engano, a bota ou a perneira, galera. Enfim, acho que é o capacete e a perneira, tropa. São duas coisas muito importantes, nós, de você trocar o PVP ali, né, galera? Eu não tô muito... Eu não comecei a parar de focar nesse servidor aqui, galera. Eu tava focado no começo, mas começou a encher de hack aqui no servidor. Muita gente jogando de data também. Ó, tropa, eu vim pelado pra cá, eu achei um loot aqui no chão, galera. Tem esse monstro aqui que ele tá bugado, você não consegue matar ele, ó, tá vendo? Você não consegue tirar dano dele, tropa. E eu acho que ele pegou e trancou o platinho ali e acabou matando o carinha, galera. Ó, até coisa no refinador que tem, ó. Ficou acelerado ali, né, tropa? Senão o cara já volta também, né? Ó, vou sair aqui agora, galera. Vou ver se eu consigo... Ó, tem uns caras atirando aqui perto. Vou triturar um pouco dessas coisas aqui. Vou colocar meu carro rápido aqui no chão, né, bem? Vou lá no aeroporto, ó. Vou triturar essas coisas e aproveitar e fazer cartão lá também. Eu tô com a outra conta da liberação no mapa e ela tá... Passou, né? Consegui nascer lá perto do aeroporto agora. E a sala de cartão roxo lá tá cheia. Então eu vou tentar chegar lá. Se não me engano tem a sala de cartão azul também que tem o cartão roxo dentro, né? Então eu já tô levando o cartão azul, o cartão roxo e também o cartão verde e o resistor, né, bem? Pra quem não sabe, galera, essas rodas desse carreiro, essas esteiras... Ela... Você não consegue comprar ela, tá, galera? Você tem que comprar aquele carro que eu comprei, tá? Aquele... Sei lá, o tanque de guerra. Eu tô com a tina farmando rua aqui de facão, galera, bastão, sei lá. Ele começou a me atirar de revólver. Aí eu peguei parede de atirar nele. Agora eu vou dropar uma SMG pra ele aqui que eu ia triturar. Ih, o carro já trancou também, ó. Esse carro aqui ficou bom, galera, por causa dessas rodas. Por quê, tropa? Porque se o cara não quebrar o carro... A quantidade de bomba, de munição que ele vai ter que gastar pra quebrar a roda do carro... Vai ser a mesma quantidade de munição que ele vai gastar pra quebrar o carro, tá, galera? Então por isso que eu tô usando essas rodas aqui. Por mais que elas sejam um pouquinho meio ruim, o carro não capota, tá, galera? Não tem perigo do carro ficar capotando, esse tipo de coisa. Ele trancou mesmo, viu? Tem que... Olha! Meu amigo João Canabraba. Ele não capota fácil, galera. É muito difícil capotar. É... Descer morro também, galera. É muito bom descer morro porque ele não fica... É, querendo voar igual os outros, né, tropa? Os outros carros lá, parece que fica meio confuso. Eles não sabem se é avião, se é carro, se é barco. Enfim, quer fazer de tudo um pouco, né, Ben? Vamos ver se eu consigo fazer o cartão e ver se tem mesmo o cartão roxo aqui dentro. Ó, quando eu cheguei aqui em cima, eu já tinha morrido, tropa. Ó, tem o cartão roxo ali, ó. Boa. Vamos fazer aqui rapidinho. Acelera, Ben. Acelera, acelera. Deixa eu ficar na rodada de guerra falando o negócio de aeroporto. Não sei se tem alguém trocando PVP aqui. Mas eu sei que eu tenho que ser meio rápido, galera. Ah, caramba. Os carros chegam, tropa. Caramba, aquele carro ali quebra fácil, ó. É, porque os carros estão andando nesse carro aí. Com certeza tem quatro pessoas, tropa. Não, não vou colocar cartão aqui, não. Ah, se tivesse colocado o resistor, eu teria que conseguir, tropa. Os carros saem pra lá. Ah, galera, acho que eles estão fazendo tanque de guerra. E aí os outros daí da counter-ride. Não, se tivesse fazendo tanque de guerra, estava aparecendo pra mim aqui na tela. Quando você tá perto, igual quando eu tava fazendo hélio ou alguma coisa. Eu vou tentar fazer isso aqui, galera. Vou arriscar. Se eu tivesse colocado, já tinha feito. Pegado o cartão roxo, já tava indo lá pra baixo, já. Ah, caramba, tropa. Agora tem bobeira aqui, viu. Devia ter feito antes, já. Eu tenho que acelerar, galera. Daqui a pouco cai a medalha. Tem que começar a me arrumar, já. Começar a fabricar o luxo de ir pro EVP, né, galera. Pra medalha. Não consegui achar lança-granada. Não consegui achar bazuca ainda. Não consegui achar bomba, não. Enfim, não consegui achar nada que... Ah, os caras estão aqui, galera. Acho que agora vamos seguir. Mas se eles tiver com aquele carro deles lá, eu consigo quebrar o carro deles. É outro, ó. Falei. Bem que eu falei mesmo. E aí, desgramado. Meu Deus, tão de gente. Ah, tiraram combustível. Agora meu carro já era. Droga, não preciso nem... Olha, tá te matando no facão, ó. Que bug escroto, ó. Eu não sabia o que te dar, eu falei assim, não. Eu achava que quem me matava assim era a Haki. Não é Haki, não. Olha lá, é bug, ó. Viu a câmera pro lado, alguma coisinha. Eu vi o que o Splatino comentou no vídeo um dia. Aí meu carro também já foi pro Beleletro, ó. Ó, tem outro Splatino farmando aqui perto da minha base. Splatino! Tá farmando aí, Benny. Parece que ele não tá pegando nada da rua. Acho que ele tá só subindo um level. Mas subindo um level em conta... Servidor Fury, Splatino, você nem ganha moeda. Olha, Splatino! Surpresa, Benny. Libera, 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 libera. Ih, Splatino, tá de pistola. Aí não tem graça, Splatino. Nossa, mais um dia ele morria, coitado. Pega aqui pra cima da bandagem. Pega esse aqui, pega esse aqui também. E tchau, obrigado, Ben. Bom, galera, eu doei esse loot pro Splatino. Que trope, depois ele me chamou. Diz que não queria o loot, que ele tava só farmando rua só pra subir level, né? Acho que pra fazer planador ou carro, alguma coisa. E eu acabei fazendo amizade com o Splatino, que ele acabou me doando, galera. Aqui, uma C4 e uma Dynamite. E aí, já sabe, né, Ben. Já fechou com chave de ouro, né, troca? E me chamaram também pra poder ir com eles no drop da medalha, galera. Ó, já deu o horário da medalha, a gente tá indo lá agora. Nós estamos em quatro, cinco, estamos em seis pessoas aqui, troca. Mas vamos lá agora tentar pegar a medalha, né, Ben. Mas já tem hack lá na medalha, tá matando geral. Ó, eles tão trocando tiro aqui. Tá atendo! Caraca, PVP de bazuca. Meu Deus do céu. Mas parece que os caras tão se matando e levantando, como assim? Liberdando, liberdando, morreu igual a bosta. Tá atendo em quem, pra que não? Está atendo em mim, pra que, está atendo em mim, pra que liberdando, 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 chove de novo, meu Deus do céu, erro do Alpha Platinum. Vamos treinar a mira, Ben. Platinum! Tá levantando sua mira aí, mas não vai levantar mesmo. Oi, o cara tá falando pra não atirar. Oi, o cara tá falando pra não atirar. Ué, eu não tô entendendo, não. Ah, eles tão trocando PVP, galera. Eles tão treinando trocar PVP. Pô, mas o drop da medalha tá ali, vocês tão treinando agora, Platinum. Mora dessa, Ben. Platinum! Eu não entendi essa, não, Platinum. Medalha aqui no servidor... Ó lá, galera, o Ipar a base dos caras que tava ali, ó. E foi a Hacker que raidou eles, tá, galera? Raidou pelo gabinete. Eu vi eles falando na rodada de guerra aqui que existiam três gabinetes, foi os três de uma vez só. O Hacker raidado. Olha os caras aqui, ó. Tem ninguém que eu bosta, velho. Não vou nem descer do carro, só. Parece que é só um ali. Vai todo mundo lá. E o cara dá uma bazucada ali, meu amigo. Já era. Aí todo mundo melelé, ó. Morreu igual bosta. Nossa, o prateleiro vai sair pra fora, meu Deus do céu. Nossa, quase que eu trouxe 10 bomba-olho, galera. Se eu tivesse trazido, tinha raidado ali, ó. Queria pegar um monte de luz dele. Não pode ficar pro lado de fora do carro, não, galera. Se você ficar pro lado de fora aqui, ó. O Hacker lá, ele atira pra cima e mata todo mundo que estiver perto, velho. Perto e longe também, né. É um nome meio esquisito, não. Olha lá o nome do carro lá. Não dá pra... Deveria até tampar esse nome aí, na verdade, né. Tem que ficar rodeando aqui, velho. Você não pode descer do carro. Se você descer, você toma. E o Hacker, ele fica de baixo da terra, né, galera. Realmente é essa a vida do Leste, né. Isso aqui, os carros estão jogando em clã, né. E tá desanimado. Imagina ele jogando solo, velho. Imagina pra quem joga solo, galera. O que vai ser feito dessa vida no Leste? Enfim, né. Essa é a história de um solo no Leste, velho. Aqui. Esse é outro cara. Eita, nós. Aí, ó. Os carros do Leste, tá vendo? Ele não sabe se é avião, se é balão, se é imã. Parece um gato, né. Você joga pra cima e de todo jeito ele cai de pé. Igual o... Fatinho de pão, né. Se tiver passado margarina, manteiga, sei lá como vocês falam aí. Você pode jogar pra cima e só cai com a manteiga pra baixo, né. Nunca vai cair virado. Volta aí a história. E se amarrar o pão com manteiga nas costas do gato e jogar pra cima? O que vai acontecer, né. Porque o gato... Olha o hack matando todo mundo, trocó. Não dá, não adianta. Descer do carro e roubar o hack mata. Enfim, o que acontece, né, trocó? Porque se você joga o gato pra cima, ele só cai em pé. Se você joga o fatinho de pão, ele só cai virado, né. Pro lado que não é pra virar, que não é pra cair. Aí se você jogar os dois pra cima, de certo vai ficar rolando sem cair no chão. Porque um vai querer cair do jeito dele. E o outro vai querer cair do jeito dele também, né. Aí fica aquela briga. Capaz de abrir um buraco de miota no... Não, o filme que eu tô assistindo lá é... Manifesto. Uma série, né. Nossa, isso é até engraçado, galera. O miota tava meio perdido, trocó. Não sabia de onde que eu tava tomando um tiro, né. Se era das costas, se era da frente, se era de cima. Mas era pra mim, ó. Aparecia das costas, tá, galera. Mas não era. É porque o hack lá no... Na... Em Harbour. Ele atira pra cima, né. E todo mundo que tiver aqui perto, ele consegue matar, ó. Não tem o que fazer, trocó, infelizmente. Essa é a vida do leste, né. E esse hack aí, ele raia da gabinete. Aí fica do lado de fora da sua base, te matando com... Te matando com bastão. Não sei se consigo pegar pra mim um pouco dessas... Dessas armas aqui. Só as bazookas, não tem bazookas. Ah, caramba. Ó o... O Nikris, infelizardo. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Só pra ele sair do dropper. Pra quem sair do dropper, pelo amor de Deus. Deixa eu não ir trocar um PVP. Ó, mandei mensagem pra ele aqui. Patinha, deixa eu trocar um PVP aí, mano. Vaza daí, Patinha. Eu quero gravar, Platinha. Pior que esse servidor aqui, eu entrei mais... Ó, ele tá aqui mais perto agora, parece. Fala mim. Porque tá de baraterra. O dropper já vai abrir. Já abriu o dropper. Taca a medalha já. Vamos ver pra onde... Pra que clã que ele vai levar agora essa medalha, né. E a vez também não é nem clã nenhum, né, galera. Porque eu vi na... Acho que no Facebook postando. A galera tá falando que esse tipo de hacker, ele entra no servidor, vai lá, pega a medalha. Ele entra pra baraterra. E não deixa ninguém pegar a medalha, né. Não leva a medalha pra ninguém. Só pra estragar o jogo mesmo. Enfim, só pra fazer a galera desanimar, né. Pra quem joga com medalha, tropeu. Pra mim não faz diferença nenhuma. É, e levou a medalha lá pra uma ilhazinha, galera. Vou tentar ir lá na ilhazinha pra ver a base. Tem um que parece que já foi lá. Diz que não é uma base, é um Jervanzinho 2x2. Tá todo mundo louco ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha lá, galera. Eu tentei ir lá pra ver a base, mas olha a distância que eu tô, galera. De onde eu fui, né. De onde eu morri e aonde tava a base, galera. Não dá pra você chegar perto lá, infelizmente. Essa é a vida do Leste, né, bem? Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like. O vídeo vai ficar por aqui.